Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora, nesse segundo tutorial, eu vou simular a gravação de algo que acontece na tela do meu computador usando o Flashback Express Recorder. Então, eu já fiz a minha opção por gravar região, por gravar do microfone e dos sons do PC. Não optei por gravar o meu rosto e vou apertar o botão Record. Como eu deixei a opção Region, salva, ele pergunta qual é a região que você quer gravar. Então, eu posso corrigir a região que eu tenho interesse, eu vou gravar o site, o Flashback Express Recorder. Então, eu deixei ajustado aqui. E é muito interessante eu gravar essas duas opções. Na verdade, só tem uma, que é como fazer para parar de gravar. Então, eu tenho Shift e Ctrl S, é para parar de gravar. E isso vai ser necessário para que eu não fique mostrando janelas e coisas indesejáveis na hora de parar de gravar. Eu vou gravar o que eu quiser gravar e depois parar com Shift e Ctrl S. É muito mais elegante fazer assim. Então, gravei. Gravei não, está inicializando a gravação. Eu vou minimizar aqui, ele conta até 3. E agora, o Flashback Express Recorder está gravando. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui o site, flashbackrecorder.com.br express. Aqui ele me oferece a versão Pro, eu não quero, eu quero a versão gratuita. Ele compara aqui a Express com a Pro, a Pro faz muito mais coisas, né? Mas, digamos que é free, a Express já é muito boa. Eu clico aqui. E ele vai me permitir baixar a ferramenta. Aguardar um pouquinho. Ele vai avisar que está baixando. Vai avisar que está baixando. Eu vou baixar na minha pasta Downloads. E após esse arquivo ser baixado para o seu computador, basta clicar e mandar instalar. É só dizer Next, Next que está ótimo. Ele instala. É tranquilo fazer isso. Bom. Aí, eu estou supostamente gravando com o Flashback Express Recorder e eu quero parar de gravar minha aula. Ctrl Shift S. E ele abre uma janela me dando detalhes da gravação. E aqui eu vou fazer alguns ajustes finais. Ele está abrindo o Flashback Express Player, porque eu estava usando o Recorder. Agora o Player. Então, aqui está. Eu vou salvar a minha gravação. Vou botar um nome na minha gravação. Flashback Express Recorder Tutorial 2. Ele vai o salvar em um formato próprio, FBR. Muito bem. Após ele fazer isso, eu vou exportar o vídeo. Então, eu vou exportar como MP4. Eu quero o filme inteiro. Eu posso escolher os frames, não os quadros que eu quero gravar. Às vezes, os quadros finais eu não quero. Eu posso retirar. Tem a linha do tempo para fazer a edição aqui embaixo. E eu vou mandar simplesmente exportar. Então, ele vai exportar o meu vídeo em formato MP4. E quando isso estiver finalizado, quando chegar a 100%, eu terei a minha videoaula gravada com o Flashback Express Recorder. Vamos ver se dá tempo de eu mostrar. Vamos aguardar um pouquinho. Ele é bem rápido para gerar os vídeos. Os vídeos saem com uma boa qualidade. Infelizmente, a edição é uma coisa que só está disponível na versão paga. Então, o meu export está completo. Você quer visualizar? Sim, não ou ir até onde o vídeo está gravado. Eu não vou reproduzir o vídeo aqui, porque eu queria mostrar justamente como terminar a gravação da aula. Isso encerra esse segundo tutorial. Eu agradeço a atenção de todos. Até mais.